O que seria o Real, o senhor pode dizer que o país seria a antecipação das eleições do país. A mudança na sua história? É. A mudança? O senhor, como é que o senhor viu aí toda essa confusão que surgiu de ontem para hoje aqui no Brasil? É, sem dúvida, o momento mais nervoso do Congresso reflete essa tragédia moral e política que coloca o mundo da política em uma tensão visível. Estamos aqui todos atrovoados, tentando encontrar a melhor solução e sem conseguir. Na verdade, as alternativas postas não são ideais. Todas são traumáticas, né? A mais rápida seria a renúncia do presidente, aí teria que se comportar eleição indireta em função do que estabelece a Constituição, ou a alteração da Constituição, que exigiria um entendimento nacional na realização de eleições diretas, provavelmente, com antecipação das eleições de 2018. Então, não há nenhuma alternativa fácil, tranquila. O que é grave é o comportamento do presidente, no exercício do mandato, durante a operação da vaga, apesar dela cometendo um delito gravíssimo, que pressupõe, inclusive, a obstrução de justiça. Além da corrupção, com propina, a tentativa de obstruir a justiça. O que faz bem, o ministro aqui, a autorizar a instauração do inquérito para curar as responsabilidades do presidente Tempo. Com relação ao senador Aécio Neves também, com relação ao problema? Nós aumentamos, é sempre muito bem, estivemos um colega do parlamento envolvido. Eu jamais imaginei que pudesse chegar a esse estágio de corrupção. A causa é, sem dúvida, a penalização que houve da corrupção do país. A impunidade prevaleceu de tal forma que estimulou a corrupção e ela se alargou. Alcançou partidos políticos e políticos de uma forma muito ampla. O que houve foi o silêncio do governo diante das denúncias. O governo ignorou as denúncias. Quantas vezes fomos à tribuna para denunciar equívocos do governo, desvios e corrupção. E em nenhuma oportunidade o governo tomou providência. Se tivesse adotado providência no momento exato, nós não teríamos esse prejuízo, esse rombo, esse buraco aberto nas contas do país. O país não estaria sofrendo esse prejuízo e nós não estaríamos vivendo esse drama ético que vive hoje o mundo da política no Brasil. Obrigado.